E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada. Rumo aos 600 mil inscritos. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Sempre ativa o sininho e sempre deixa nos comentários o que está achando dos reacts, o que está achando dos vídeos, rapaziada. Tamo junto, é nóis, então bora lá reagir às batalhas do Dudu. Bravo demais mano do Dudu, mano. Mano do Dudu, ele tem um dos melhores filmes, mano. Resposta muito criativa, mano. Isso é um dos melhores aulas. É isso que eu faço, pô. É por isso que eu tô aonde eu tô. Porque eu também batalha e sabe o quanto eu te escutei. Eu te vi lá. Na hora de evoluir, também evoluir. Eu quero ver você me pegar. Quer chegar no meu nível, porque eu tô à frente. Eu nem sei onde você tá, guerra pra mim é indiferente. Então, seja mais competente. Que você pode tirar o que eu tô. Não entra na minha mente. É isso que eu tô à frente. Preto demais mano do Dudu. Por isso que eu faço isso. Por mim, pela família. Que a coroa tá ali. Ela veio pra me ver vencer. É por isso que eu não posso falhar. Eu não perco pro Cê. Ai, irmão. O Dudu tá amassando mano dessa batalha. Não tem parada de perder na frente da mãe. Isso é, merece a metade de rota. Porque eu tenho a placa, a mãe e o HD mudou de rota. A minha mãe é sério. Não pode crer. Ela amassou essa batalha. Se você não me diga quando não tem SSD, então se me bota um LSD, eu sou Michael Thomas, eu tenho fotos mais rápido que você. Rima remetendo o passado, que sua história é de fracassado, mais rápida que esforçado. Então, de ser conhecido como um bom perdedor, então te bato de novo, isso é pelo amor. Porque eu sei quanto você pode, o quanto você é foda. Mas sempre te boto no chinelo quando é na roda. Pois tem quanto você pode, você não é capaz. Tomando pau até hoje, eu sei que você pode mais. Você não é meu aliado, demorou. Pode ser o legado de um fracassado. É de cara que corre perigo. Vai pra SP e ganha o Santa Cruz, depois cê fala comigo. Eu tô aqui em permeia. Vai falar, nossa também, eu ganhei a aldeia. Eu também dei a aldeia suave, vai adiante. Roda no DF e no RJ e leva o trato. Roda no DF e no RJ, pode crer. Mas eu fiz em uma semana, cê demorou quatro meses pra fazer. Esse cara aqui só mostra que tem demência. O cara que faz com desleixo. Demorei, mas fiz com excelência. Então, liga pra tu. Por que você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu? Pode ser que cê tá treinando, eu tenho tudo na mão. Não, não, suave, deixa eu te explicar. Agora uma parada aqui, eu tenho que contrariar. Eu vou explicar como que é conhecido o CH. Dudu foi pro nacional, mas era pra ele tá lá. Ele tá lá, mas não consigo passar do Dudu. Então por que não dá? Manu, sabe que hoje eu te bato e eu falo pra tu. Pois na rima você não é sante. A vitória você não acha igual a João Gu. Pois sabe, Manu, que sabe que eu mostro o esforço. Pois minha rima não é one piece, mas cê pode chamar de tesouro. Mas eu bato nesse cara. Você sabe que você é vacilão. E em questão de rios de rima, sabe que eu faço a divisão. E hoje eu me estico, Manu. Sabe que esse deck é o invento. Pois meu conhecimento estica em gol. Que te batendo um talento. Sem ao blue, Dudu, de piote ao black. Te ensinando como é que se faz rima. Ganhando batalha ao noite de ao rap. Esses moleques tão fracos, tão copaco pro saco. Cê vai, tá fácil. Pois não importa quanto tempo treino. Eu sou all might, não sou frágil. Então pode vir no soco, fraco. Cê quer treinar de clima, one piece, tá bem? Tô tipo bala branca, eu morro em pé. Não caiu pra ninguém. Pode falar de blitz, não entende de nada. Ou pode falar de blitz. De du não tem guarda, ele é tipo espada. Trava, mano. Pois cê sabe que eu mando bem. Tipo soco, pra te bater. Eu só vou no one punch, man. Não sei o que eu tenho. Pois cê sabe que você não ganha. Acho que você nem bate e passa. Nem se você fosse o Saitama. Cê falou de one punch, man. Aqui não tem porrada, tô numa boa. Tente, fique tício. Pois no x1 cê chama pessoas. Ei, pode tudo nessa história. Fique tício, eu vou te explicar. Pois sua história, se ele é ao contrário. Começou da morte, é tipo um mangá. Eu não vou no soco, vou no joguinho. Sabe que hoje cê passa mal. Pois no x1 ali no pá. Eu deixo você pegar até o rugau. Você apanha meu mano. Sabe que versus é do zode. Eu bato nesse cara na rima. Sou tipo Sassori. Ei, ei, ei. Olha os beats de um minuto, né, véi? Valeu, bis aí, viado. Ai, caramba. Eu tinha só pra mim. Ah? Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Calma, 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 calma. Se sua tia é dona do fliperama, cê volta pra cama. Ou então se lixa, cê não ganha nem uma. Esse é o gordinho que vai pro baú, o famoso bota-ficha. Ei. É o cara que bota ficha pro cará que não tem dinheiro pra poder jogar. Sabe que cê é chacota e eu acho que você é mais chato do que os cará que é dono de bola. Pum, sabe, mano, que agora morei aqui na caça. É o tipo de cara que pede e fala, vou levar bolas pra casa. Não tinha ficha, não tinha chinelo e não tinha dinheiro. Mas sempre que me botava em campo eles me escolhiam porque eu era o artilheiro. Ei. É o cara que bota ficha pro cará que não tem dinheiro pra poder jogar. Quando é duplinha, ele só me chamava porque sabia que ia ter refrigerante. Oh! Ah, 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 ah. Tudo bem, meu mano, cê tá ligado? Que eu já sigo sempre honrando o compromisso. Realmente, treta pode ser legal, mas eu nunca prezei por isso. Essa que é a diferença, meu mano, por isso você já age por ibope. Eu prezo por muitas coisas, mas principalmente o fundamento que é do hip hop. Então, mano, cê não vai entendendo, por isso você obsteve. Agora vou seguir no conhecimento que na base nós a gente manteve. Então, mano, não vai entendendo, por isso exala mais. Eu posso até acarer com você, mas mantem o meu lugar. Veja, achei que era batalha de sangue. Por que não teve no seu pisar nenhum ataque? Mano, eu sou sobrinho de cozinheira. Não tem essa de degustação na cozinha, cozinhamos crack. E aí, olha o meu sangue, mas não se retima pela merda que cê fala. Toda vez que eu olho no seu olho, você se perde todinho. Quando eu olho, não me abala. Olha no meu olho, não vê nada. Levanta a mão pra cima, aqui é treta. Mas, acho melhor botar a mão pra baixo. Porque no final, todo mundo dá mão pro capeta. E aí, sabe que isso aqui não é segredo? Eles dão a mão tipo ciranda, cirandinha. Do grupo da batalha, aqui só cê tá dedo. Cala sua mão, canadeiro. Me mando, garanto que infelizmente a rima é mais do que bela. Já que você é filho de cozinheira. Aproveita sua amiga e a cor sua panela. Eu não me mando na moral, afeto nesse frio. Em questão de rimas, despochada na batalha, despochada a ele. Isso é MC formado na internet, mas quando eu tô no bicho não é à toa. Cê não aprendeu na sua casa que não importa a gente venda, não importa o ingrediente. Panela de barro é a que você me dá boa. Eu vou subir o que cozinheira, que resposta? Acho que você que cozinhou, eu comidei, no final era bosta. Tô ligado na bolsa, mas já faço a aposta. Por isso cê não se proclama, coincidência. A panela pode ser de barro, mas sua essência não veio da lama. Essa é a primeira coisa, isso pra mim você já é porco. É, lama ou barro, você vem pra batalha com esse espírito de porco. Quero um pedigador, uma sobremesa pra esse fraco. Já viu Ratatouille? Mano, não importa quem cozinha, o que importa é o que tem no prato. O que importa é o que tem no prato? Tá pra lá, mas não importa os ingredientes. Eu tô subindo o ingrediente pra bater a provar. Tá na sua boca, mano, eu tô ligado. Infelizmente cê perde na rinha. Eu prezo pelo rap e o importante não é isso. É a rataria dominar a cozinha. Você não tem medo, mano. Na moral, você já tomou no cu. É tipo aquele rato principal do filme. Para você já deu tela azul. Ei, não. Sem tela azul. Principalmente quando o bicho tá no bicho, eu não paro. Sabe que agora eu faço um estrago. Mano, não importa onde eu esteja. Eu não sou o cozinheiro, eu sou o preto. Quero prato, mas quero... Olha no meu olho quando eu tiver rimando. Cê não tá rimando com criança, é bicho super hente. E é por isso que o demônio tá te sugando, fraco. Porque depressão, tipo depressão. Sabe que depois da batalha a sua falha não é feira no banheiro. Parou que esse é replay da minha derrota. Vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro. É barco incapaz, desmente, não explico, mas agora não é o estado. Acaba de falar que ia vencer. Tá bom antes de ser favorito, só mentira, eu fui favoritado. Recurite, não segui, não segui visto. E é por isso que agora não vai tomar dores. Você não serve pra CMC, vira bloguense. Chora na sua derrota, lá para os seus seguidores. Então, volta pra câmera. Meu foco é no hip-hop, mas além do foco da câmera. Então é melhor você lutar. MC que não marca mais, então faz, mas você pode voltar nos pés. Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés. Não sei o que eu sou cristalheiro. Sabe que agora o repertório eu boto inteiro. Vira o beat que eu sou cristalheiro. O meu zagueiro derruba seu time inteiro. E tem que falar da rota que meu time é contra. E sabe que eu vou derrubar seu corpo. Sendo que mais seja irmão, é pacto de sangue. Aqui a cada um, por si, irmão. Isso é pacto de gangue. Tira o pato do lado igual Buds e Grips Mas tudo tô dominando, mano, todos os beats Vou acabar de ser valente, seus kits Mas você não é um cat, não te bota no peito com o beat Então, só volta pra esse beat, é o beat Mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje, cedo, eu acordei com a city de vencer Igualzinho a beat no feat com o emicida Sabe que agora eu faço beat e mando não é bronzeira Fazer em emicida, cê lembra do high-stitch Pra te ajudar na batalha, chama a rezadeira Agora cama, sabe que agora Dudu vai te botar pra sonhar na cama Eu dominei essa desgrama Depois da derrota, cê não chora, amigão, me van que anda Então, rapaziada, esse aqui foi um vídeo reagindo às batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal e do meu slow HD Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta Se inscreva no canal, ativa o sininho Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Obrigado de verdade pelos 517 mil inscritos Tamo junto, é nóis, falou!